Salmo, high five! Aperta-me, Senhor, e vira-me, oh Pai, por Jesus que é o meu Deus, a vida e a vida e a vida. Aperta-me, Senhor, e vira-me, oh Pai, por Jesus que é o meu Deus, a vida e a vida. Aperta-me, oh Pai, por Jesus que é o meu Deus, a vida e a vida. Aperta-me, Senhor, e vira-me, oh Pai, por Jesus que é o meu Deus, a vida e a vida. Aperta-me, oh Pai, por Jesus que é o meu Deus, a vida e a vida.